Uma olhadinha rápida, nas laterais da estrada vai ter esse bumpzinho aqui pendurado, tá? Demarcação de cal também, no asfalto principalmente, em alguns lugares onde era mais batido, tinha cascalho, a gente procurou colocar o cal no chão. Com a chuva acabou apagando um pouco e em alguns lugares a gente repassou o cal. Então vai estar bem balizado. Tchau.